Amados irmãos, graças e paz. Bom dia. Irmãos, vamos abrir, vamos continuar a sequência, a exposição da carta de Paulo aos filipenses, capítulo 1, versículo 3. Nós vamos ler novamente, com a permissão do nosso Senhor, Senhor, os primeiros versículos, os versículos que nós já lemos na semana passada, versículo 3, do 3 ao 6. Dou graças ao meu Deus, por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo. Então, meus queridos, em nossa exposição, então, da carta de Paulo aos filipenses, nós chegamos a esse versículo 6. O versículo 6 merece uma atenção especial, diante do contexto que nós temos aqui nessa carta. Nós precisamos dar uma atenção um pouco maior para esse versículo, que muitas vezes nós nos utilizamos dele como uma espécie de promessa. Ele realmente é uma promessa. Mas nós, muitas vezes, nos equivocamos ao considerá-lo como tal, como uma promessa, em ocasiões em que não deve ser ele usado como uma promessa. Desde que haja o quê? Certeza de evidências concretas do início da obra na vida de alguém, se não houver essa certeza, você não pode utilizar esse versículo. Esse versículo deve ser utilizado a partir do momento que se há evidências concretas de que a obra de Deus, a boa obra do Senhor, começou a ser realizada na vida de alguém. Então, a presença de evidências concretas é imprescindível para que você possa usar esse versículo realmente como uma promessa. Então, caso contrário, essa promessa, ela se tornará o quê? Em pedra de tropeço. Aqueles que reivindicam o quê? O início de uma boa obra que jamais foi iniciada. Então, esse é o grande problema, o grande perigo. Nós cremos, irmãos, na certeza da salvação. Amém? Nós cremos que uma vez em Cristo Jesus, nós estamos salvos. Essa é a certeza que nós temos, esse é o consolo que nós temos. Contudo, essa certeza, em vários aspectos, em vários momentos, ela pode se tornar o quê? Pedra de tropeço e meio de engano para certas pessoas que realmente não estão em Cristo Jesus. Esse é o grande problema. Então, imaginemos, a boa obra, ela foi iniciada ou não foi iniciada? Ela foi começada ou não foi começada? Imagina você chegando em um terreno, um terreno grande, um espaçoso, e lá você vê uma suntuosa construção sendo iniciada. Um terreno grande. E lá, o que acontece? Você vê o terreno cercado. Naquela cerca tem o logotipo da construtora que está fazendo a obra. Uma construtora conhecida, de renome, e você fala assim, essa construtora vai terminar a obra. É uma construtora conhecida, de renome. Está começando uma construção grande, suntuosa, mas ela tem condições de concluir. Do contrário, o que acontece? Você chegaria nesse local, viria o quê? O nome de uma pequena empresa que está começando agora, você começaria... É duvidoso. Será que ela vai conseguir concluir essa obra? Será que ela vai terminar? Muitas pessoas que compram apartamento na planta pensam dessa maneira. Vai comprar um apartamento na planta, tem que conhecer a construtora. Se a construtora for boa, é mais grande que você vá o quê? Investir seu dinheiro, vai ter um retorno. Caso contrário, você vai perder aquilo que você investiu. Então, algo semelhante acontece aqui. Como nós vimos no outro domingo, no anterior dia do Senhor, os filipenses demonstraram o quê? Grandes evidências de que a obra, a boa obra do nosso Senhor Jesus Cristo estava sendo o quê? Iniciada. Ou melhor, tinha sido iniciada nas suas vidas, na vida da igreja. Aquela era a igreja que estava vivendo o quê? O cristianismo. Aquilo que ela professava. E por isso, em todas as... Em todas as circunstâncias, eles procuravam o quê? Cooperar perseverantemente com Paulo e com as demais igrejas na proclamação do Evangelho, de Cristo Jesus. E diante disso, eles comungavam com Paulo em todas as suas necessidades, provendo do quê? Do ministério. Então, isso nós vimos na semana passada. Essa era a evidência que enchia o coração de Paulo de alegria e de gratidão. sempre que ele se recordava dos filipenses. tal evidência, irmãos, de cooperação com o Evangelho, palavra que nós vimos, cooperação, que pode ser traduzida por comunhão, por contribuição, por coleta, tal evidência certamente autenticava o quê? A obra do Espírito Santo. A boa obra do Espírito Santo na vida dos filipenses. Esse é o ponto, irmãos. É por isso que Paulo chega no versículo 6 e diz o quê? Estou plenamente certo. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la ao dia de Cristo. Amém? É sobre esse versículo, a graça do Senhor, essa manhã nós vamos nos debruçar para que o nome do Senhor seja glorificado e nós possamos rever a nossa vida. Se a obra do Espírito Santo foi realmente iniciada dentro de nós, ou se nós ainda estamos numa condição de engano, de ilusão, diante do Evangelho. Vamos clavar nossas cabeças, irmãos? Deus Santo, Pai Eterno, com maravilhoso é o teu nome, ó Deus, com benigno e grande por nos darmos mais essa oportunidade de abrir a tua palavra e continuarmos nossos estudos na carta aos filipenses. Senhor, abra os nossos olhos, abra o nosso coração, a nossa mente, abra-nos, ó Deus, as vistas para que possamos contemplar por meio da fé as grandezas que nós temos nessa carta. Fale aos nossos corações, ó Pai, levando-nos ao quebrantamento, a humilhação, ó Deus, levando-nos, ó Pai, a reconhecermos quem nós realmente somos, onde realmente estamos. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos, abra os nossos olhos, não permita que sejamos enganados, ó Deus, mas crie em nós, ó Pai, um coração puro e renovem de nós, ó Pai, um espírito inabalável que seja fundamentado e focado em Cristo Jesus nosso Senhor. Não permita, ó Deus, que sejamos apoiados em nossa religiosidade, sejamos apoiados, ó Deus, em nossas obras, mas que sejamos apoiados na Tua obra, na obra que Tu iniciasse na nossa vida, ó Pai. Aqueles que ainda não foram alcançados, meu Deus, por tamanha graça e misericórdia da Tua parte em nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus, leve-os a crer, ó Pai, leve-os a se arrepender, ó Deus, e a confiar que em Jesus Cristo nos está assegurado, Pai, a salvação e que se nele a boa obra iniciou, ela há de ser completada, ó Pai. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, amados, vamos lá. vou repetir o trecho que nós lemos. Filipenses 1, de 3 a 6. Dou graças ao meu Deus por tudo que recorde vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Meus queridos, há uma bendita esperança contida nesse versículo. O tema da mensagem de hoje é se Deus iniciou, Ele há de concluir. E que bendita esperança há nesse versículo, nesse pequeno versículo. Que grande consolo existe, descanso, paz, que enche o nosso coração ao saber o quê? Essa preciosa promessa. A promessa de que, se Deus inicia, Ele próprio termina. E a promessa de que, a boa obra iniciada por Ele no coração do eleito, ela não dependerá das nossas forças, da força dos nossos braços, para ser concluída. Não. o próprio Senhor Jesus a fará. O próprio Senhor Deus. Ele iniciou, Ele concluirá. E se a obra foi iniciada por Ele, por que duvidar? Ela será concluída, com certeza, por Ele. Contudo, irmãos, como posso saber se a boa obra iniciou-se mesmo em meu coração? E mais, como que Paulo podia ter tamanha certeza quanto a obra iniciada no coração dos filipenses? Como? Afinal, Ele próprio diz, estou plenamente certo. De que? ou seja, havia uma certeza plena, uma confiança plena, completa. João Calvino diz o seguinte, irmãos, referente à certeza da própria salvação. Ele fala, o Espírito de Deus testemunha para mim do meu chamado e é o mesmo quanto a cada um dos eleitos. Ou seja, a cada um dos eleitos Ele confirma o seu chamado. Certo? Não é o Espírito que testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus e nos leva a aclamar Abba Pai, Amém. Mas e no que diz respeito à salvação do outro? Porque Paulo não está falando referente à sua própria salvação. Paulo está se referindo à salvação de terceiros e ele está se referindo à salvação dos filipenses. Aqui, nessa situação, Calvino afirma o seguinte, não temos testemunho a não ser pela eficácia externa do Espírito. Olha que interessante, você é testificado internamente pelo Espírito Santo que você é filho de Deus. agora e os irmãos como que são como que é testificado o agir do Espírito Santo nos irmãos? Uma eficácia de um testemunho externo é externamente isto é na medida em que a graça de Deus se mostra neles para que venhamos a conhecê-la. Ou seja, Jesus disse pelos seus frutos os conhecereis. Então, o testemunho da eficácia do Espírito Santo também tem que ser o que? Externo. Existe o testemunho interno do eleito que faz ele ter certeza que ele está em Cristo e tem o testemunho externo que faz com que os outros olhem e percebam e falam o Senhor iniciou boa obra. Boa obra foi iniciada na vida daquele irmão na vida daquela irmã. E esse eficácia externo do Espírito Santo na vida do cristão irmãos é que podemos chamar do que? De evidências da salvação. Por que que Paulo pode dizer estou plenamente certo de que aquele começou boa obra em vós há de completar a tua dia de Cristo? porque Paulo estava observando as evidências externas da obra interna realizada no coração dos filipenses. Ele estava certo plenamente certo tomado de convicção não havia dúvida por que? Porque Paulo tinha fé no que? Ele tinha certeza do que? Daquilo que ele esperava convicção daquilo que ele não enxergava ainda como concluído mas já iniciado contudo irmãos a fé de Paulo não estava sustentada não estava sendo sustentada por ideias por conjecturas não ela estava sendo sustentada por evidências não era uma fé infundada não era uma crença cega não era uma mera superstição era o que? Fé naquilo que Deus havia iniciado havia muitas evidências e suficientes evidências de que algo grandioso havia sido iniciado na vida dos filipenses por meio do nosso Senhor Jesus Cristo por meio de Deus a igreja de Filipe estava evidenciando tudo isso nossas evidências são externas elas são observáveis os frutos eles são o que? palpáveis nessas evidências é que Paulo estava o que? fundamentando o seu crer de modo pleno certo convicto e Paulo não estava simplesmente irmãos dizendo isso como por educação por simpatia sabe desejando algo assim abstrato subjetivo aos filipenses não não é como nós por exemplo que quando nos encontramos com uma pessoa que começou um novo emprego você fala nossa tenho certeza que Deus vai te abençoar e você vai ser bem sucedido ou uma pessoa então que está com grave doença você chega e fala assim não se preocupe Deus eu tenho certeza de que Deus vai te curar e você vai sair dessa muito em breve ou diante de uma pessoa que está em crise financeira e você fala não, não, não tenho certeza de que Deus vai cuidar de você vai tirar você dessa e você vai colher onde não plantou já viu essa você vai colher onde não plantou irmãos o apóstolo não estava fazendo meros desejos ele fala assim eu tenho plena convicção eu tenho plena certeza de que a obra foi iniciada e se ela foi iniciada ela vai ser o que? concluída então Paulo não estava expressando o que? um otimismo um positivismo sabe baseado em uma intuição apostólica do tipo Deus ia concluir ele começou a concluir não certo Paulo estava plenamente certo ele estava convicto o Senhor Deus por meio do evangelho pregado por Paulo irmãos havia salvado aqueles gentios por meio da fé como nós vimos na semana passada Paulo tinha sofrido açoites Paulo tinha sofrido prisão Paulo tinha sofrido na masmorra lá tinha sofrido preso pelos pés desnudado haviam rasgado as vestes dele por que? pelo trabalho pela obra dele naquele lugar naquela cidade agora a fé de Paulo estava fundamentada no que? nas evidências de uma verdadeira regeneração realizada pelo Senhor Deus que não pode mudar o Senhor Deus não muda a ele pertence a salvação então irmãos aí nós começamos a compreender o seguinte a fé na realidade não estava nas evidências as evidências davam certeza a Paulo de que aquela obra tinha sido iniciada por Deus e se foi iniciada pelo Deus que não muda pelo Deus a quem pertence a salvação ela vai ser concluída acabou Paulo estava plenamente certo estava convicto as evidências irmãos se os filhos pensam estavam lhe fornecendo e foi algo que iniciou quando ele pregou o evangelho em Filipos e era algo que permanecia como nós lemos aqui ele fala o que pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia até agora evidências que começaram lá atrás quando eles creram no Senhor Jesus Cristo e que perseveraram evidências que tinham alegrado o coração de Paulo evidências que tinham levado ele a recordar-se dos filipenses com gratidão diante do Senhor Deus pela obra salvífica realizada neles evidências que lhe havia o que levado a suplicar pelos filipenses pedindo a perseverança deles na cooperação do evangelho na comunhão do evangelho com ele e com as demais igrejas como nós vimos na semana passada comunhão cooperação participação envolvimento contribuição tudo isso estava deixando evidente quem eram os filipenses o que Deus tinha feito na vida daquelas pessoas essas foram algumas das evidências de uma obra de salvação com características espirituais o que? inconfundíveis era a obra de Deus sendo realizada na vida daquela igreja evidências de uma obra muito boa uma obra muito boa irmãos uma obra muito boa havia sido iniciada naquela igreja e se mostrava presente na vida deles por meio da comunhão no evangelho com Paulo e as demais igrejas por isso que ele continua dizendo sou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo mas de que boa obra Paulo está falando e a quem ele está se referindo que tenha começado essa boa obra no evangelho de João irmãos nós lemos em João 6 29 respondeu-lhe Jesus a obra de Deus é esta que creiais naquele que por ele foi enviado nós temos a tendência de pensar o seguinte no contexto desse versículo os fariseus perguntam o que faremos aquele povo pergunta o que fazemos o que faremos para ser salvos Jesus fala a obra de Deus é esta e aí você começa a entender o seguinte para eu realizar a obra de Deus eu tenho que fazer o que tenho que crer não é isso que você está falando nesse versículo a obra é de quem é dele e a obra dele é o que que creiais naquele que por ele foi enviado a fé não é uma obra a fé não é a nossa obra a obra que nós estamos realizando para Deus não é essa interpretação é a obra de Deus sendo realizada em nós essa evidência da obra de Deus o que que o cristão ele passa a crer em Cristo Jesus como seu salvador então no primeiro parágrafo do capítulo 14 de nossa confissão de fé batista 1689 diz o que a graça da fé pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação de suas almas é obra de quem do Espírito Santo em seus corações a obra é de quem de Deus e ela é o que a fé a obra da graça no coração do crente é que ele passa a que a crer a crer crer a obra é de Deus não é sua não é sua é ele que realiza a boa obra na vida dos eleitos para que creiam e depois de realizá-la ele próprio observa viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom pois que Paulo fala a boa obra não é simplesmente uma obra mas é boa obra essa é a boa obra a obra do Espírito Santo realizada no coração dos eleitos capacitando-os a que a crer a obra da graça da fé concedida como dom de Deus aos eleitos de modo que se voltem para o Senhor Jesus Cristo por meio de um crer salvífico Efésios 2 8 a 10 nós conhecemos muito esse trecho diz porque pela graça sois salvos mediante a fé e isto não vem de vós é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie ou seja a fé é dom de Deus não é por meio de obras a fé não é uma uma espécie de obra nós não podemos nos orgulhar e falar assim eu crie eu creio não não a obra é dele pois somos feituras feitura dele criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas depois de crido de confiado aí sim nós estamos o que? preparados para as boas obras porque nós sendo criados nele para as boas obras nós estamos sendo capacitados por ele a andarmos nessas boas obras então a fé irmãos é a boa obra realizada por Deus nos seus eleitos a obra da graça de Deus a fé que olha para a redenção que temos em Cristo Jesus nosso Salvador é a fé que olha para ele é a fé que olha para essa redenção essa maravilhosa obra ela é evidenciada no que? no eleito de que modo? Deus não concedeu fé ao eleito? sim para que? para que ele andasse nas boas obras que ele preparou de um timão para que os eleitos andassem nelas? sim então amados a fé produz o que? fruto produz boas obras a boa obra iniciada no coração faz com que essa boa obra produza boas obras e é aqui que Paulo começa a perceber o que? a evidência de que por meio da cooperação da coinonia como nós vimos na semana passada da coinonia no evangelho de Cristo era evidente que os filipenses estavam em Cristo Jesus era evidente que Deus tinha começado aquela boa obra no coração deles e estava trabalhando neles principalmente pela perfeição perseverança nessa coinonia a coinonia perseverante irmãos é a evidência de que a boa obra realmente iniciou-se no coração do ser humano do eleito a boa obra divina ela começou realmente no coração do eleito não como uma espécie de devoção religiosa inconsistente porque aí seria o que? a minha boa obra iniciada no meu coração que me levaria a o que? a frutos de boas obras aparentemente boas obras mas que não deixaria de ser o que? resultado de uma religião falsa então irmãos prestem atenção a comunhão a associação o compromisso a intimidade o envolvimento o relacionamento perseverante do crente com os demais irmãos na unidade do corpo de Cristo o amor para com Deus e os irmãos é que evidencia o que? a boa obra iniciada na vida do crente é disso que Paulo está falando com respeito aos filipenses essa ligação do corpo esse envolvimento do corpo essa relação entre os irmãos na dependência do Senhor isso começou na vida deles é por isso que Paulo afirma ainda aqui mesmo nos filipenses ele diz o que? faço fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia até agora era algo perseverante então meus amados entregar-se pelos irmãos associar-se aos irmãos comprometer-se com os irmãos manter intimidade intimamente manter-se intimamente ligado aos irmãos envolver-se com as necessidades dos irmãos lutar por preservar a unidade do espírito no vínculo da paz com os irmãos enxergar-se como membro do corpo de Cristo responsável também pelos irmãos e pela igreja de Cristo são algumas das evidências da obra de Deus iniciada na vida do crente obra de Deus iniciada na vida do crente irmãos não é evidenciada pelo fato de você falar eu creio muita gente crê se sairmos para pregar e falar assim você crê em Jesus creio sabe o que falou do evangelho para você ver muitas pessoas dizem eu creio que creio é esse fruto fruto é a partir dessa evidência que Paulo tem a plena certeza de que Deus iniciou tamanha obra de salvação na vida daqueles homens na vida daquela igreja ele não estava conjecturando ele não estava fazendo média com os filipenses ele não estava sendo político desejando bênçãos imaginárias ou fantasiosas não ele estava o que plenamente certo por conhecer ao Senhor Deus e a sua obra na vida dos eleitos de que a evidência daquela coinonia daquela comunhão era algo que só podia estar vindo do Senhor era a obra divina a comunhão a participação envolvimento a associação o comprometimento dos filipenses com Paulo com o seu ministério também com as demais igrejas isso era evidência de que boa obra havia sido iniciada na vida deles diferente irmãos do que aconteceu com os gálatas olha que interessante gálatas 3 vamos abrir em gálatas aquela obra tinha sido iniciada no coração no coração dos filipenses mas aquela obra não havia sido iniciada pelos filipenses como parece ter acontecido aqui com gálatas aqui com os gálatas 3 3 3 sois assim insensatos que tendo começado no espírito estejais agora vos aperfeiçoando na carne essa palavra começado no espírito é a mesma palavra que o Paulo usa aqui nos filipenses aquele que começou boa obra em vós olha que interessante aos filipenses ele diz aquele que começou boa obra em vós não estava neles era algo de fora e aqui ele está falando o que para os gálatas ele está colocando em dúvida aquilo que os gálatas naquilo que os gálatas estavam querendo ele está colocando em dúvida a fé dos gálatas por que? ele fala tendo começado no espírito quem começou? eles Paulo está falando o seguinte parece que não foi Deus que começou a obra em vocês me parece que foram vocês que começaram no espírito e por isso agora vocês estão onde? na carne os frutos de justiça irmãos provindos da super abundante graça de Deus eram as evidências de que a obra havia sido começada por Deus eles transbordavam de amor por Paulo e pelas igrejas de Cristo Jesus e esse amor é evidenciado como? pela comunhão pela cooperação pela entrega de si mesmos primeiramente ao Senhor e depois aos irmãos é por isso que Paulo pode dizer o que? estou plenamente certo e o mesmo irmãos acontece conosco hoje as boas obras as boas obras para as quais nós somos criados em Cristo Jesus elas é que são a evidência de que a boa obra de Deus iniciou em nosso coração em Tito 2 14 diz o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu zeloso de boas obras o que é isso? Cristo Jesus entrega-se ele se dá por nós para que? para que nós comecemos boa obra que boa obra é entregar-se pelos irmãos o grande irmãos o nosso grande Deus e salvador Cristo Jesus ele se dá por nós a fim de que nós nos demos nos entreguemos a ele e aos irmãos em boas obras em evidência irmãos a boa obra realizada por Deus no eleito o eleito passa a produzir boas obras a mesma obra iniciada no coração do eleito pela mesma ação de Deus em favor do eleito é a obra que ele vai produzir em favor dos demais a entrega como Paulo disse com respeito aos filipenses entregaram-se primeiro a Deus depois aos irmãos essa é a relação essa é a relação em Tiago irmãos Tiago 2 14 abram comigo em Tiago 2 capítulo 2 verso 14 meus irmãos Tiago 2 14 qual é o proveito se alguém disser que tem fé mas não tiver obras pode acaso semelhante fé salvá-lo se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano e qualquer entre vós lhe disser e de impaz aquecei-vos e fartai-vos sem contudo lhes dar o necessário para o corpo qual é o proveito disso assim também a fé se não tiver obras por si só está morta mas alguém dirá tu tens fé e eu tenho obras mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé então olha que interessante Tiago está falando o que aqui de obras boas obras e a relação que ele faz de boas obras o exemplo que ele dá de boas obras o que é assistência aos irmãos assistência aos irmãos e irmãs e não somente assistência espiritual sabe conjecturas falar das coisas de Deus não ele está falando o que está necessidade de roupa ou de alimento cotidiano vai e auxilie é disso que Paulo falou com respeito aos filipenses não era uma igreja que estava sendo reconhecida pelos seus pregadores pelos seus missionários não era uma igreja que estava sendo reconhecida sabe pela suntosidade do seu relacionamento não era uma igreja que estava sendo reconhecida pelo que pela coenonia pela assistência aos santos pela assistência a Paulo pela assistência material esse é o exemplo de coenonia que Tiago nos dá aqui agora ele diz o seguinte a fé que não tiver obras está morta não é isso? tu tens fé e eu tenho obras tá mostra-me essa tua fé sem obras e com as obras te mostraria a minha fé o que está falando com isso? mostra a sua fé sem obras não dá senta no campo da subjetividade e aí você percebe o seguinte Deus nos dá condições reais físicas visíveis palpáveis de evidenciar de evidenciar ou perceber as evidências de uma fé verdadeira a verdadeira fé irmãos só se torna evidente por meio do que? das obras é por meio das folhas que nós sabemos que a árvore está viva e é por meio dos frutos que nós sabemos que essa árvore está saudável é desse modo que a obra de Deus é evidenciada na vida do cristão o Senhor Jesus disse novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei que também vos ameis uns aos outros nisto conhecerão que todos que sois meus discípulos tiverdes amor uns pelos outros esse amor é real não é o amor sentimental do qual você sai proclamando ó te amo irmão te amo nossa eu te amo isso não funciona nem no casamento você fala muito pra mulher te amo te amo te amo e não faz nada por ela é inútil na sua profissão de amor então amados a obra de Deus é evidenciada na vida do cristão como? por meio dos frutos de amor pelos irmãos por meio do que? da comunhão de você entregar de você mesmo entregar dos seus recursos financeiros entregar do seu tempo entregar da sua atenção entregar da sua compaixão entregar graça pro irmão levá-lo até Cristo Jesus atender as necessidades do irmão e quando se fala do irmão se fala do que? da igreja da igreja irmãos uma vez iniciada a boa obra de Deus na vida do cristão ele se entregará pelos irmãos e pelo corpo de Cristo a igreja e Paulo fala Deus há de completá-la Paulo está plenamente certo por quê? porque Deus há de completá-la é por meio da cooperação dos filipenses que ele percebe o quê? que existe coinonia naqueles corações coinonia e era evidente de que o Senhor Deus havia começado maravilhosa obra naqueles corações então Paulo diz há de ser completada aquela obra é divina Paulo olha para o filipense e fala essa obra é divina ela não vai ser abandonada aquela obra já dava provas de ser o quê? duradoura pois a comunhão a cooperação dos filipenses no evangelho com Paulo e as demais igrejas permanecia desde a conversão daqueles homens ela permanecia pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia até agora tal obra não podia ser interrompida aquela obra não dependia da vontade do ser humano do homem mas os decretos de Deus sustentados pelo quê? pela sua soberana e imutável vontade Deus começou Deus vai terminar Paulo estava certo que aquela obra o quê? ela seria preservada por Deus e a evidência de tal preservação era o quê? a perseverança a perseverança dos crentes irmãos doutrina na qual nós cremos ela só é realizada pela preservação de Deus para com os cristãos para com o crente se não há preservação divina não há perseverança dos crentes e aquilo estava ficando o quê? evidente pela perseverança dos filipenses de que havia preservação de Deus na vida dos filipenses como nós podemos perceber irmãos na nossa confissão também de fé capítulo 17 parágrafo 2 que diz essa perseverança dos santos depende não do próprio livre-arbítrio deles mas da imutabilidade dos decretos da eleição que flui a partir do livre e mutável amor de Deus o Pai estão percebendo? Jesus disse as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço e elas me seguem ou seja elas fazem aquilo que eu faço eu lhes dou a vida eterna jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar eu e o Pai somos um ou seja Deus começou Deus a concluir o eleito não pode decair a sua condição o eleito não pode declinar da graça se a obra havia sido realizada por Deus ela havia de ser concluída a confiança de Paulo então de que aquela obra seria concluída era o que? na imutabilidade de Deus na imutabilidade do amor de Deus pelos eleitos é nisso que está a nossa segurança se a obra de Deus começou no seu coração por meio da fé em Cristo Jesus ela vai ser concluída louvado Senhor a Deus por isso porque ele é imutável ele começa uma obra ele não para a perseverança dos santos é somente o que? a evidência de que essa preservação divina está acontecendo até quando? o dia de Cristo ele vai levar até o final até o final aquele que começou a obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus qualquer homem irmãos que se propõe iniciar uma obra tem por objetivo o que? concluí-la esse deve ser o objetivo de qualquer obra iniciada o que? a sua conclusão não é isso que Jesus diz em Lucas 14 28 pois qual de vós e aí ele diz isso é quem? aqueles que pretendiam começar uma jornada cristã seguindo a Cristo Jesus fala calma aí qual de vós pretendendo construir uma torre não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir para não suceder que? tendo lançado os alicerces e não podendo acabar todos os que a virem zombem dele dizendo este homem começou a construir e não pôde acabar Lucas 14 28 a 30 agora pensem comigo como que Deus pode se propor a iniciar uma obra para depois passar a vergonha de não ter concluído não existe isso não existe ele começa uma obra ele conclui essa obra quem é falho quem é fraco somos nós nós sim somos tolos o suficiente para iniciarmos uma obra e abandonarmos e Jesus está falando isso com respeito àqueles que queriam segui-lo ou seja não seja tolo olha pensa calcula você está disposto a me seguir? analisa tudo vê se você tem condições se você não tem condições de me seguir porque me seguir vai exigir o que? morte tomar a sua cruz seguir me negar a si mesmo a si mesmo se você não vai conseguir não comece para você depois não passar vergonha então é por isso irmãos que nós devemos analisar olhar para a nossa vida e falar assim a que que eu me propus? a que que eu me propus? é por isso que na semana passada no domingo anterior eu li um pedacinho daquele comprometimento que nós fizemos com o que? com relação a igreja no que que você se comprometeu? aquela foi a oportunidade quando você assinou de você analisar e falar assim calma aí eu vou conseguir chegar até o final? não não vou então nem comece é muito mais sábio é muito mais prudente é muito mais sincero agora se propôs e não concluiu? que vergonhoso vai haver zombaria vai haver zombaria da sua cara por quê? porque você não conseguiu concluir agora Deus Deus não Ele começou a obra Ele vai terminá-la Ele começou Ele vai concluí-la como poderia o Senhor Deus iniciar uma obra sem objetivar a sua conclusão? não há tua possibilidade nosso Deus é sábio nosso Deus é poderoso jamais Ele se disporia a começar uma obra sem ter as condições de concluir porque Ele é todo poderoso Ele vai concluí-la Ele não muda Ele não é como nós que iniciamos uma obra daqui a pouco você fala sabe de uma coisa? fiz besteira não devia ter que começar assim vamos reformular o meu projeto não existe isso Deus iniciou Ele vai concluir qualquer mínima organização humana irmãos na realização de uma obra exige o que? determinação projeto e principalmente o que? um prazo de término de conclusão qualquer obra humana bem projetada bem planejada bem organizada bem cronometrada com cronograma ela vai ter o que? um prazo de execução e com o Senhor nosso Deus não é diferente existe um prazo para a sua conclusão qual? o dia de Cristo Jesus o mesmo ocorre com a salvação nossa irmãos o Senhor Deus planejou a desde eternidade Ele escolheu seus eleitos para demonstrar o que? todo o seu poder por meio da criação e antes da fundação do mundo o seu filho amado já era o que? o cordeiro de Deus morto pelos pecados dos seus escolhidos tudo estava o que? planejado tudo determinado pelos seus santos decretos e por meio disso Ele dispôs o que? as suas santas providências para realizar aquilo que minuciosamente Ele havia projetado segundo os seus sábios conselhos esse é o Senhor Deus em quem nós cremos que inicia a boa obra e conclui Ele iniciou Ele vai concluir Ele jamais elegeria pecadores para a salvação para depois deixá-los o que? a mercê de si mesmos vai lá eu te salvei agora toca a sua vida toca a sua vida de modo digno daquilo que você quer não não Ele jamais necessaria uma obra de redenção por meio do sacrifício de seu filho para colocar em risco aquele sacrifício a eficácia daquela obra deixando a responsabilidade de pecadores não absolutamente não Ele iniciou Ele vai completar em Romanos 8,29 e 30 por quanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes a imagem de seu filho a fim de que ele seja o que? o primogênito entre muitos irmãos e aos que predestinou a esses também chamou e aos que chamou a esses também justificou e aos que justificou a esses também glorificou ou seja a obra diante de Deus está completa está completa desde a predestinação até a glorificação está completa está completa se a obra foi realizada irmãos no seu coração ele vai terminar agora agora se a obra foi iniciada no coração no seu coração você vai evidenciar os bons frutos dessa obra não existe obra iniciada no coração do crente que não tenha evidências externas como fruto de que essa obra foi realmente iniciada por Deus não existe uma coisa vinculada a outra não tem como a gente dizer ó a obra de Deus começou no meu coração tenho plena certeza e eu vou ser salvo quais as evidências quais as obras as boas obras que você tem feito como evidência disso não, não tem não tem então não iniciou obra nenhuma no seu coração você está numa religião falsa uma religião que você criou na sua cabeça professando um evangelho falso irmãos ele completará a obra no prazo determinado por ele o dia de Cristo Jesus o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo o dia do seu bendito retorno quando ele vier para que? para concluir a obra da graça iniciada quando ele vier para concluir a obra mediadora iniciada e assim nós estaremos para sempre com ele em glória Isaías 35 10 diz os resgatados do Senhor voltarão e virão a ser um cantando de júbilo alegria eterna coroará sua cabeça gozo e alegria alcançarão e deles fugirá toda a tristeza e o gemido em Apocalipse 21 4 eles enxugará dos olhos toda a lágrima e a morte já não existirá já não haverá luto nem pranto nem dor porque as primeiras coisas passaram irmãos toda essa luta que nós temos hoje guerra contra o pecado batalha que nós travamos a batalha da fé tudo isso é a evidência de que a obra começou no seu coração a obra boa iniciada no seu coração não quer dizer que você está livre de tudo isso e que você vai gozar de plena santidade nessa terra não nessa terra nós continuaremos chorando nós continuaremos sofrendo lutando guerreando contra o que? contra o mundo contra o pecado e contra a nossa própria carne contra a nossa própria natureza muitas vezes muitas vezes nós nos desculpamos ah esse é meu jeito né eu sou assim mesmo é contra você que a guerra continua a guerra está sendo travada meus queridos e isso acabará quando? no dia de Cristo Jesus é lá naquele dia que fugirá de nós toda a tristeza e todo gemido por causa do pecado é lá naquele dia que ele enxugará de nós todos os nossos olhos toda o que? lágrima devido a nossa luta a nossa guerra a nossa constante batalha grande consolo e segurança nós temos irmãos nesse versículo resultantes de alegria nós podemos ficar diante dessa maravilhosa promessa o Senhor nosso Deus ele fez ele faz e ele fará tudo por nós por pura graça e misericórdia pois a obra dele a obra da graça iniciada por ele no coração dos seus eleitos ela será completada no dia de Cristo é isso que nos traz gozo é isso que nos dá conforto descanso essa segurança que nós temos em Deus e é isso que faz com que nós ansiemos pela volta de Cristo e não fiquemos lutando com a possibilidade de Cristo voltar com a possibilidade de nós morrermos porque ainda não estamos preparados calma aí a obra foi iniciada por ele ou foi iniciada por você? se a obra foi iniciada por você preocupe-se pode se preocupar e peça que você não morra agora e que ele não venha que você não vai estar com ele agora se a obra foi iniciada por ele irmãos por que se preocupar ele sabe melhor do que nós em que pé está essa obra ele sabe melhor do que nós se essa obra está completa ou não ele sabe melhor do que nós se essa obra deve continuar ou não e se estamos nele louvado seja o senhor maranata ora vem senhor jesus que ansiemos pela volta dele se a obra iniciada no nosso coração for de deus se não arrependa-se volte-se para o senhor agora diante disso irmãos eu faço uma pergunta assim como Paulo esteve estava em relação aos filipenses e ele pôde dizer estou plenamente certo agora eu pergunto para você você está plenamente certo de que a obra iniciada no seu coração foi por deus você tem essa certeza eu não me refiro a terceiros não pense naquele ou nesse indivíduo não naquele ou naquele outro irmão não a pergunta é para você você está plenamente certo de que a obra foi iniciada por deus em seu coração há evidências em sua vida de que a obra de deus foi iniciada existe comunhão real com a igreja existe associação real com os irmãos há compromisso com a igreja local existe intimidade sua com os demais eleitos com os demais homens e mulheres que foram cansadas pela mesma graça de nosso senhor jesus cristo ou você não consegue se envolver com outros irmãos há envolvimento real com os filhos de deus há um relacionamento perseverante com os irmãos em cristo jesus ou você está satisfeito em você mesmo há unidade no corpo de cristo há amor para com deus e para com os irmãos evidenciado em preocupação com a saúde deles tanto espiritual como material isso tudo irmãos é que torna evidente a boa obra iniciada na vida do cristão isso tudo é que torna evidente a entrega de si mesmo primeiro ao senhor e depois aos irmãos na condição de desigrejados como eu já fui a grande vantagem do desigrejado é que ele pode amparar a fé dele daquilo que ele professa a crer ele não tem grandes problemas grandes dificuldades porque ele tem em volta só dele mesmo ele tem em volta só dele mesmo não tem contato com outros não precisa suportar os irmãos não precisa morrer tomar a cruz de Cristo e negar a si mesmo diante dos irmãos e irmãs ele não precisa a vidinha dele é muito tranquila porque ele não tem a relação direta com o corpo de Cristo agora você tem sido reconhecido como discípulo de Cristo por amor aos irmãos você tem comungado profundamente tem aberto seu coração com os irmãos e quando eu falo com os irmãos não estou falando com a panelinha daqui panelinha de lá ou com aquele irmão eu gosto muito daquele irmão e com ele eu me abro não, é com os irmãos nós não somos corpo com um ou dois nós somos corpo em igreja nós somos corpo em igreja você tem aberto seu coração você tem confessado seus pecados procurado prestar contas da sua vida buscado ajuda buscado auxílio mas também dado auxílio e ajuda você tem procurado dar satisfação aos irmãos das suas negligências quanto às atividades da igreja quanto aos cultos ao evangelismo você tem pedido oração diante dessas diversas tentações que há na sua vida ou a sua vida tem sido caracterizada por individualidade é isso que eu acho impressionante o mundo preza pela individualidade e muitos de nós ainda prezamos pela individualidade hoje a gente não quer se sujeitar a gente não quer estar junto a gente não quer ou você tem irmãos vocês têm se alegrado ao se encontrar com irmãos uma alegria mesmo que mostra alegria alegria real uma alegria que te leva a cumprimentar os irmãos com ósculo santo com uma palavra ordena você tem se despedido dos irmãos quando você está indo embora e desejado o que? que eles permaneçam na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo ou simplesmente acaba o culto você conversa com o outro pega e vai embora não tem vínculo com ninguém com nada nem com ninguém chega senta no seu lugarzinho não tem vínculo com nada nem com ninguém é assim que você tem vivido você tem se preocupado com o bem estar espiritual dos irmãos tem perguntado sobre a relação da vida dos irmãos a condição espiritual deles a condição material deles ou sua vida tem sido caracterizada por egoísmo a busca pelo interesse próprio eu vou na igreja quando dá eu vou na igreja quando é possível sabe hoje eu não estou muito bem hoje eu acho que eu não vou ah mas os irmãos estão lá não interessa os irmãos o que interessa sou eu eu estou bem eu vou eu não estou bem eu fico em casa para mim hoje é melhor ficar em casa mas os irmãos o que interessa é a minha vida você tem por meio de suas boas obras demonstrado realmente a veracidade da sua fé ou a sua fé é vã por que vã? porque não está produzindo boas obras coisa nenhuma ah mas eu leio eu estudo eu estou conhecendo fulano estou conhecendo ciclano estou conhecendo o livro tal estou fazendo curso tal e daí? e daí? você acha que isso é isso que vai mudar a realidade da sua vida cristã? é isso? irmãos a sua fé tem sido tem se mostrado real e verdadeira ou ela tem se mostrado morta no convívio com o corpo de Cristo com os demais eleitos de Deus meu irmão arrependa-se minha irmã arrependa-se confesse seus pecados ao Senhor confesse seus pecados à igreja retorne à comunhão do corpo de Cristo coopere no evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo cooperar no evangelho cooperar com os irmãos cooperar no corpo tem muitos que saem felizes e contêm e falam assim ah eu solto o suficiente eu saio pregando o evangelho eu evangelizo no trem eu evangelizo no serviço eu evangelizo o evangelho ele está desvinculado do corpo de Cristo é um evangelho então desigrejado é assim que funciona você não consegue ver o evangelho como parte de um corpo em Cristo Jesus se você desvincula o evangelho do corpo de Cristo à igreja você está mutilando o evangelho mas eu estou pregando o evangelho direitinho eu falo do pecado eu falo da graça eu falo de tudo e o corpo de Cristo e a igreja irmãos arrependam-se retornem à comunhão do corpo de Cristo cooperem no evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo dentro do seu corpo é no corpo que nós somos identificados como parte de Cristo é no corpo que nós somos identificados como realmente pertencentes a Cristo é no corpo que é evidenciada a obra que iniciou por Deus em nós e diante dessa exortação irmãos restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópegos fazei caminhos retos para os pés para que não se extravie o que é manco antes seja curado segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor confesse irmãos essa praga desse egoísmo essa praga desse individualismo essa praga da autossuficiência de você achar que você é suficiente em si mesmo você é o herói você é o cara que cruza você é o cara que cabeceia você é o cara que faz gol você é o cara que faz tudo e o corpo e o corpo atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe por meio dela e por meio dela muitos sejam contaminados irmãos nós somos parte de um corpo um corpo nós não vivemos isoladamente ou nós entendemos isso irmãos ou a gente está fadado a ruína a autossuficiência é uma desgraça na vida do crente porque ele não depende de nada nem de ninguém e ele fala que depende de Deus mentira ele não depende nem do Senhor ele faz as coisas por conta própria tem de cuidado irmãos jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste o Deus vivo pelo contrário exortai-vos mutuamente durante o tempo que se chama o que? hoje hoje reconheça que você está agindo independentemente do corpo você não está disposto nem disposta a cooperar no evangelho de Cristo Jesus dentro da sua igreja no corpo de Cristo juntamente com os irmãos arrependa-se hoje a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado porque nos temos tornado o que? participantes de Cristo se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o início nós tivemos olha o que está falando aqui você tem preservado tem guardado firme até o fim até o dia de Cristo a confiança que desde o início você teve em Cristo Jesus você está perseverando? não que obra que foi iniciada no seu coração? não foi a de Deus porque a obra de Deus que preserva o crente conduz o cristão em perseverança guarde firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos enquanto se diz hoje se ouvir diz a sua voz não endureça o seu coração não endureça o seu coração arrependa-se irmão arrependa-se irmã para que esse versículo 6 de Filipenses 1 realmente seja uma promessa para você um consolo para você uma segurança para você caso contrário esse versículo se tornará uma cilada para você uma cilada anestesiando a sua mente e seu coração numa falsa segurança e conduzindo você aonde? para o inferno para a maldição do engano por meio de uma fé espúria de achar que você está em Cristo e você não está coloque-se diante do Senhor irmãos e façam aquilo que Pedro nos orienta a fazer acho que é primeira de Pedro capítulo 1 segunda de Pedro capítulo 1 se não me engano deixa eu pegar aqui isso segunda de Pedro capítulo 1 versículo 10 e a gente encerra por aqui por isso irmãos procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo procure irmãos procurem com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição em Cristo Jesus e que esse versículo seja para nós uma preciosa promessa amém vamos curvar nossas cabeças pai eterno com maravilhados ficamos ó Deus gente da tua graça e do teu amor ó pai obrigado meu Deus por esse versículo tão precioso pai tão maravilhoso pois sabemos meu Deus que nós não podemos nem temos a capacidade mínima de interromper essa obra magnífica começada iniciada nos corações nos nossos corações pelo Senhor nosso Deus em Cristo Jesus obrigado pai por estarmos em Cristo obrigado meu Deus por tamanha e tão grande salvação agora pai não permita meu Deus que aqueles que ainda não se renderam aos teus pés em Cristo Jesus e não se voltaram para o Senhor Jesus Cristo crendo nele completamente não permita pai que esses irmãos e irmãs estejam encarnados ó pai e sejam iludidos por esse versículo pai por essa palavra ó Senhor leva-nos a diligentemente confirmar a nossa vocação e eleição em Cristo Jesus por meio das obras ó pai das boas obras que tu preparaste de antemão para que andássemos nelas nas boas obras ó pai que tu fizeste de modo a zelosamente nós buscarmos andar nelas faça-nos enxergar ó pai a grandeza do teu santo evangelho faça-nos ó Deus compreender que o teu santo evangelho não é simplesmente algo que venha a ser benefício para a minha vidinha espiritual pessoal ó Senhor faça-nos enxergar que fazemos parte de um corpo fazemos parte de Cristo Jesus nosso Senhor Ele é o nosso cabeça nós estamos sujeitos e submissos a Ele mas também estamos sujeitos e submissos uns aos outros ajude-nos a enxergar ó Deus essas realidades a ver meu pai essa verdade ajuda-nos ó pai quebranta-nos e humilha-nos de modo que sejamos abatidos ó Deus diante da tua presença que possamos nos sujeitar uns aos outros ó pai quão miseráveis somos ó Deus aqueles ó Deus que estão doentes espiritualmente ó pai aqueles que estão ó Deus olhando muito para si mesmos ó pai desperte-os ó Deus amado quebrante-os faça-os enxergar ó pai a grandeza do que nós temos em Cristo Jesus e a grandeza do que nós temos no corpo no corpo de Cristo não permita que negligenciemos essa comunhão pai essa coenonia essa contribuição esse envolvimento essa associação essa intimidade ó pai não permita ó Deus que nos venhamos a desprezar as bênçãos que tu nos das em termos irmãos e irmãs igualmente salvos por Cristo Jesus na cruz do Calvário ó Senhor ajuda-nos ó pai ajuda-nos ó Deus a enxergar essas verdades e nos sujeitarmos a elas e principalmente evidenciarmos ó Deus a obra magnífica que tu iniciasse nosso favor a obra da graça em nossos corações que nós possamos olhar cada dia mais para Cristo nos apegar cada dia mais nele e nos firmar nele ele a nossa rocha a nossa rocha eterna em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e pelos méritos dele eu te peço pai amém Senhor amém 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 Obrigado.